Eita que essa é pra glorificar e o fogo cair, é Roberto Lima e Silvano, ô glória! Levante a sua mão aí e dê glória e aleluia ao nosso Deus, somente Ele garante sua vitória, vai dando glória e aleluia ao nosso Deus. Levante a sua mão aí e dê glória e aleluia ao nosso Deus, somente Ele garante sua vitória, vai dando glória e aleluia ao nosso Deus. Nesta festa ninguém vai ficar parado, o poder de Deus vai descer, e se você não é batizado, hoje vai ser cheio de poder. E se entrou alguém triste, comece a glorificar, porque a unção de Deus já encheu este lugar. Levante a sua mão aí e dê glória e aleluia ao nosso Deus, somente Ele garante sua vitória, Levante a sua mão aí e dê glória e aleluia ao nosso Deus, somente Ele garante sua vitória, vai dando glória e aleluia ao nosso Deus. Oh, sofoneiro abençoado, glória e aleluia ao nosso Deus, e a igreja não pare de glorificar, porque o fogo já desceu aqui, oh glória! Nesta festa ninguém vai ficar parado, o poder de Deus vai descer, e se você não é batizado, Hoje vai ser cheio de poder, e se entrou alguém triste, comece a glorificar, porque a unção de Deus já encheu este lugar. Levante a sua mão aí e dê glória e aleluia ao nosso Deus, somente Ele garante sua vitória, vai dando glória e aleluia ao nosso Deus. Levante a sua mão aí e aleluia ao nosso Deus, levante a sua mão aí e dê glória e aleluia ao nosso Deus.